Dinheiro esquecido. BC libera consulta de valores e pedidos de resgate para nascidos de 1968 a 1983. Consultas para nascidos antes desse período foram liberados na última semana. Assisto agora em Últimas Notícias. O Banco Central libera nesta segunda-feira, 14, as consultas ao valor do dinheiro esquecido nos bancos e os pedidos de resgate dos recursos aos nascidos de 1968 a 1983. Para os nascidos antes desse período, a liberação foi feita na semana passada. Ao todo, são R$ 4 bilhões que serão pagos a 28 milhões de clientes, 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas, segundo o Banco Central. Para os nascidos depois de 1983, os recursos serão liberados na próxima semana. Veja o calendário mais abaixo. As consultas de valores e pedidos de resgate devem ser feitas seguindo o calendário abaixo, que considera a data de nascimento do cliente ou de criação da empresa. Passo a passo. Como ver o valor e pedir o resgate do dinheiro esquecido nos bancos? Antes de pedir o resgate. Passo a passo para consultar o valor e pedir o resgate. Para consultar os canais de atendimento da instituição, é preciso clicar no nome da mesma na tela de informações dos valores a receber. Segundo o BC, a consulta inicial poderá ser feita a qualquer momento. Caso o cliente não acesse novamente na data e período informado, terá que voltar no sábado da repescagem, de acordo com o calendário. A repescagem vai funcionar durante todo o dia, das 4 horas às 24 horas. Quem perder seu sábado de repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março de 2022. Abre aspas. Mas não se preocupe. Mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, ele continuará guardado à sua espera. Fecha aspas. Informa o BC. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho